O que você sabe, eu não sei a princípio, amor. Vamos ver. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. E eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. O que você sabe, eu não sei a princípio. 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 Eu não sei a princípio.